Se você aí pudesse escolher entre jogar jogos totalmente de graça e receber prêmios por isso, o que você escolheria? Olha, se eu disse pra você que tem uma plataforma que permita que você faça as duas coisas junto? Pois é, esse vídeo é um patrocínio da D-Round, uma plataforma incrível onde desenvolvedoras publicam os seus jogos indies com muita antecedência pra você testar e deixar o seu feedback pra eles. Através da sua opinião sincera jogando esses jogos que são de graça, você ganha pontos que pode trocar por mouse, fone de ouvido, garrafa térmica e muito mais. É sério, é só vantagem. Pode parecer loucura, mas não é, clica no primeiro link da descrição e se cadastra agora mesmo na D-Round, escolhe qualquer um dos jogos que são liberados semanalmente pra baixar um launcher. E aí meu amigo, é só alegria, só jogar e ser feliz. Então não perde tempo não, conselho de ouro que eu tô dando pra vocês, para tudo agora mesmo, acessa o primeiro link da descrição e faça parte dessa comunidade incrível, deixe seu feedback e ganhe prêmios incríveis na D-Round. Fala filha, nada lindo, e você aí que é fã do Sonic. O segundo filme do nosso Ouriço Azul mais rápido desse mundo já está nos cinemas, eu fiz aqui inclusive uma review 100% sincera pra vocês falando o que eu achei do filme. E hoje finalmente é hora de conversarmos. Sim, eu e você que já assistiu o filme e tá procurando por aí todas as referências e os principais easter eggs que estão dentro do segundo filme do Sonic. Bom, como eu acabei de dizer, nós vamos falar sobre o filme e consequentemente de spoilers, então se você ainda não assistiu, ó, espera um pouquinho, salva esse vídeo aqui, adicione aos favoritos e depois você vem aqui assistir, demorou? Enfim, chega de falatória e vamos realmente para o que interessa. Eu vou tentar resumir e trazer pra vocês os principais easter eggs e referências. Vou tentar não falar das coisas óbvias demais, como por exemplo, nossa, naquela cena do casamento, o telefone toca e é o tema do Sonic. Gente, qualquer um que conhece já sabe, né, o nosso foco aqui é umas paradas um pouco mais obscuras assim, entendeu? E bom, vamos começar pelo pós-crédito que revela aí o Shadow e a galera ficou maluca falando, pô, o primeiro filme do Sonic foi o Sonic 1 de fato, né, o primeiro jogo do Sonic também. Já esse segundo filme foi uma releitura de Sonic 2 e 3 e agora eles vão entrar de cabeça no Adventure. Olha, e se eu dissesse pra você que já tem muita coisa do Adventure que talvez você não tenha nem percebido? Logo de cara, na cena em que Sonic tá tentando salvar a cidade ali, ou melhor, estilo Batman, no final de tudo ele acaba deixando cair uma bomba no bueiro que explode e sai ali água vazando de todos os bueiros possíveis. Essa cena é uma clara referência à intro de Sonic Adventure, aonde o táxi tá lá passando, o bueiro treme e plau, explode tudo igualzinho no filme. Não sei se você acabou reparando ou percebendo essa semelhança. Já na parte onde Sonic tem os Escobre, aquele templo na neve lá, onde a corujona abre asas e tudo mais, e o Robotnik acaba atacando ele, o Sonic tem que fugir de um snowboard improvisado com a carcaça de um Badnik. Muita gente falou da Ice Capzone, né, do Sonic 3, pô, referência da hora, até eu falei quando eu vi o trailer. Mas se a gente parar pra pensar, isso que tá muito mais parecido com a fase de snowboard do Sonic Adventure, inclusive com o Sonic aproveitando ali um pedaço de sucata pra sair esquiando, vocês não acham? Por fim, se tratando de Sonic Adventure e no filme do Sonic 2, a última cena que eu encontrei, assim, semelhanças, e que semelhanças, é a cena onde Sonic e Tails estão participando daquela batalha de dança maluca, naquele bar na neve. E no meio da dança, o Sonic é jogado pra cima por vários Tails e faz a pose clássica dele e do Sonic Adventure, e se liga só na semelhança. Mano, é, isso aqui é uma clara referência, sério, não tem como não ser. E ó, nem só de Sonic Adventure vivem as referências no filme do Sonic, temos também referências do Sonic Adventure 2, tá? Na parte do casamento, a gente vê finalmente a introdução das unidades guardiãs das nações, ou a GAN, como eles chamam. Essa organização secreta fictícia existe em Sonic Adventure 2, tá? Pra você que não sabia. E a referência mais incrível que eu encontrei do Adventure 2 é o helicóptero que carrega lá o Tom e a Mary do casamento pra onde o Robotnik está atacando a cidade, lá em Green Hill. Você pode ver a sigla SA-2, Sonic Adventure 2. Olha só, eu sinceramente acho que a galera que manja dos Adventures aí, que percebeu durante a sessão todas essas semelhanças e referências, já devia ter se ligado, né? Principalmente com a criação da GAN ali, que o Shadow ia aparecer no final, né? Acabou não sendo tão surpresa assim. Eu não peguei na hora, mano, eu tive que dar uma estudada aqui pra vir trazer pra vocês. E bem, se você acha que todos os easter eggs e referências são relacionados aos jogos do Sonic, olha, você tá bem enganado. Existem referências também aos quadrinhos do Ouriço Azul. A própria história central do Knuckles e de toda a família e do clã dele vem direto dos quadrinhos e bem explorada na série Sonic the Comic. Outra coisa bem legal que veio dos quadrinhos é que a gente teve finalmente o líder da tribo do Knuckles ali aparecendo, o Pachacamac, que agora foi confirmado oficialmente como o pai do Knuckles no filme. Aliás, essa treta toda entre o clã dos Estidmas lá, do Knuckles, eu não sei falar esse nome direito, e o clã da Garralonga pode ter sido sim também inspirado nos quadrinhos, com a treta entre os Estidmas e os Dracons. Nos quadrinhos, a tribo do Knuckles tem o dever de cuidar das Esmeraldas e não deixar cair nas mãos dos Dracons, que foram os criadores originais da Esmeralda que querem usar elas pra conquistar a galáxia inteira. Aliás, falando nos Dracons, eu acho que a gente pode até ter visto eles lá no comecinho do filme. Quando o Robotnik tá preso lá no reino dos cogumelos e ele consegue fazer aquele portal ser aberto, ele manda um raio gigante ali pra galáxia e aparecem ali uns caras meio estranhos. O que você acharam? Você acha que são os Dracons? Bom, agora eu vou falar de coisa boa que são referências aos jogos clássicos do Sonic, que pra mim são os meus favoritos, são os melhores e que moram no meu coração. E ó, pra começar aí eu tenho um dilema aqui pra trazer pra vocês, tá? Quando eu fiz o react do trailer, provavelmente eu até comentei isso, mas eu achei aquele templo que abre na água lá onde tá de fato a Esmeralda Mestra muito parecido com a Labyrinth Zone, mano. E dando uma pesquisada sobre isso, eu vi que tem uma treta aí, uma divisão da galera que acompanha, que curte aí essas referências. Parte da galera falou que sim, o templo é baseado primeiramente na Labyrinth Zone. Uma coisa inclusive que eu acho que até reforça essa teoria, é a hora que o Sonic chega lá perto do Robotnik do Knuckles, que ele vem descendo na água assim ó, igualzinho tem lá na Labyrinth também. E se isso for mesmo verdade, a gente teve uma cena muito massa do Sonic salvando o Knuckles, que vê uma bolha assim e ele... Só faltou fazer esse barulho, mano. Ele suga a bolha e consegue ter um pouco mais de fôlego pra conseguir salvar o seu então inimigo Knuckles. Já uma outra parte da galera afirma assim, vermentemente, que na verdade, esse templo que abriga a Esmeralda Mestra é uma grandissima referência às ruínas místicas de também Sonic Adventure. Esse lugar dentro do jogo, inclusive, tem um altar chamado Shrine of Knuckles, ou o altar do Knuckles em português. Então, até que faz um pouco de sentido, mas eu quero saber, ó, a sua opinião aí nos comentários, hein. Uma referência que talvez pode ter passado batido, apesar de meio óbvia, é a nave do Robotnik, mano. Ele finalmente está usando a nave dos jogos clássicos. Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme era uma nave aleatória de cientista maluco, genérica absurdamente. Inclusive, na época, quando eu assisti o primeiro filme, eu falei, cara, por que não deram a nave clássica pra ele, pô? Um detalhe tão bobinho, mas pra galera que acompanha, que gosta da franquia, que conhece o jogo, pô, é um detalhe que faz muita diferença. Indo agora pra Sonic 2, nós temos o Avião Tornado, que tem ali uma cena muito massa, dos três em cima do avião, relembrando as cenas clássicas do jogo, eu pirei quando eu vi aquilo. E, ó, a referência não é essa, tá? Eu não vou pelo óbvio de novo. Falei pra vocês, isso aqui é fácil de você manjar, você bater o olho, pô, é o avião, é a do Tails, né? É tranquilo. O que eu tô falando, que eu tenho certeza que você não reparou, é que tem um número específico cravado na lataria do avião. Sim, o número 761. Esse número nada mais é do que uma referência ao Stay Sonic, um guia lançado em 1993, que conta toda a história de origem do Sonic, e que se baseia na bíblia do Sonic original, feita pela SEGA na época. O próprio 761, na verdade, se refere à velocidade máxima do Sonic, já registrada, que é 761 milhas por hora. Caramba, é rápido pra caramba o Sonic, hein? Há também na parte inferior, na parte da cauda do avião, referências a elementos encontrados nos finais de fase dos Sonics clássicos. Isso passa muito rápido, caramba, eu não tinha percebido quando assisti o filme no cinema. Bom, e apesar de ser muito óbvio, o ápice do filme não pode passar desapercebido, pessoal. A grande batalha entre o Robotnik e o seu robozão contra o Sonic, tem os Inuckles, que agora finalmente são esse trio parada dura que a gente aprendeu a amar, é obviamente uma referência ao Death Egg do Robotnik. Apesar dos propósitos do Death Egg serem meio diferentes, e aqui no filme ele meio que tá eliminando a energia do caos ali da Esmeralda Mestre e fazendo o Robotnik simplesmente dominar a humanidade, que também tem a ver com o jogo, enfim, foi muito massa poder ver essa batalha de perto. Caramba, e o robô, é absurdamente enorme. Não dá pra representar isso nos jogos do Sonic, né? É um negócio desproporcional, é Shadow of the Colossus, o negócio. Mas eu fiquei muito feliz porque eu sempre imaginei o Death Egg desse jeito, assim, no tamanho de um prédio de 72 andares. E ó, falando do robozão ainda, do Death Egg tem uma cena muito massa aqui. Essa eu entendi, a Riffar 11, viu? Eu apontei no cinema e falei, ah, cega essa safadinha. Quando eles estão dentro do robô, o Robotnik, o Agente Stone, o Tails tá lá metralhando, tra-ta-ta-ta-ta-ta, com o seu avião ali, o Tornado, de repente, o bigode do Robotnik faz só, uau, fecha uma parte da asa e é o momento em que o Tails acaba caindo e se juntando ao Sonic e o Knuckles em solo. O Robotnik fica super surpreso, caramba, que ataque é esse que eu não sabia, não conhecia? E nisso, o Agente Stone explica pra ele, que é o bigode de ferro, eu não lembro exatamente o nome, e quando ele mostra o manual, é idêntico aos antigos livretos que vinham com jogos de Mega Drive, tá ligado? Eles explicavam como os jogos funcionavam e tudo mais, e é uma nostálgica lembrança pra gente que, porra, acompanhava nessa época o Sonic. Por fim, as últimas referências easter eggs que eu quero mostrar pra vocês acontecem dentro daquela cafeteria, conhecido mais como o Covil do Agente Stone ali, né? Não sei se vocês separaram, mas o nome dela é Min Bin, e ele fala isso, inclusive, quando o Robotnik volta à terra, ele tá expulsando a galera, fala, o Min Bin está fechando, vai, 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 tchau, 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 expulsa a galera toda. Esse nome não foi escolhido ao acaso não, e é uma grande homenagem ao jogo até pouco conhecido do Sonic chamado Dr. Eggman's Min Bin Machine. É uma espécie de Tetris com feijõezinhos. Pra vocês entenderem melhor, é basicamente aquela batalha que a gente tem no Sonic Mania lá em Chemical Plant Zone quando a gente termina a primeira fase, tá ligado? Aquele Tetrisinho com os feijõezinhos que você tem que fazer e vai vindo bichinho quando você faz as fileirinhas certas pro inimigo e quando o inimigo faz cair em você também. Na verdade, esse covil escondido do Robotnik tem várias referências aí ao longo do filme, né? Quando, por exemplo, o Robotnik aparece pela primeira vez e desfaz aquele disfarce todo de cafeteria, a gente consegue ver ao fundo a logo clássica do Robotnik, aquele desenho que representa ele nos jogos. E um pouco mais pra frente, enquanto o Agente Stone tá lá escolhendo roupas e visuais para o Robotnik no painel, aparece o seu visual icônico de Sonic X ao lado de alguns outros numa cena bem rápida. Se piscou, perdeu. E bem, meus amigos, essas foram as curiosidades, referências e easter eggs que eu consegui encontrar e compactar aqui pra vocês. Tem coisa que eu já falei pra vocês no último trailer que a gente assistiu junto aqui no canal. Inclusive, eu cantei a bola de que teríamos as Sete Esmeraldas do Caos. Tá cravado, tá documentado lá no vídeo. Eu mostrei pra vocês que lá naquele templo da neve bem escondidinho tinha a inscrição das Sete Esmeraldas do Caos. Olha só, eu sou um gênio, né, mano? Eu sou um novo robô tímico. Eu, obviamente, como eu disse no começo, deixei algumas coisas absurdamente óbvias pra vocês de fora, porque eu, né, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando, né, do tudo que acontece no filme. Mas eu quero saber de você aí se você achou uma outra referência enquanto assistiu o filme. Alguma coisa que ninguém comentou ainda. Comenta aqui embaixo, mano. Eu tô muito curioso pra saber. E quem sabe, se vocês comentarem bastante coisa, eu junto todos esses comentários e faço uma parte 2 dos easter eggs do filme, demorou? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que tenham curtido não só o filme, mas o vídeo também, se divertido e descoberto coisas legais aqui nas curiosidades que eu trouxe pra vocês. É isso. Enquanto a tela está devidamente borrada, eu vou deixar outros 2 videozinhos bem legais pra vocês continuarem aqui no canal. Botão do vacilão aqui do canal principal e o botão do vacilão do canal de lives. Dá uma moral pra nós o canal de lives. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Tô jogando Sonic em live também, tá, pra vocês que curtem O Uriço Azul. Tamo junto. Um beijo no coração. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.